Olá meus amiguinhos do canal Fênix Porta Aberta! Estou por aqui novamente com mais um vídeo, mais uma receita, já agradecendo a todos vocês que sempre me acompanham. E hoje nós temos uma receitinha aí, digamos assim, saborosa. O que é? Um pernil. Um pernil é aí, certo? Então nós temos aqui os condimentos, que é uma pimentinha de calabresa, pimentinha do reino, nosso sal convencional, o óleo, nós vamos utilizar o óleo e temos aqui os alinhos, né? Porque esse tipo de carne necessita do alho, tá certo? Então bora dar o início aqui, pessoal, né? Dar o início aqui, ó. Então o que nós vamos fazer? Primeiramente eu vou moer o alinho aqui, certo? Então vamos lá com o meu aparelhinho mágico, né? Isso é muito bom esse acessóriozinho, pessoal. E olha, é um acessóriozinho barato. O bom dele, pessoal, é que ele tritura uniforme, né? Já vou mostrar pra vocês. Certo? Vamos abrir aqui. Olha só, ele tritura de maneira uniforme, né? Os pedacinhos de alho ficam todos no tamanho, bem, vão precisar, muito bem. Aqui eu vou tirar essa, essa faquinha daqui, listo, vou colocar lá. Bom, nós temos aqui o nosso olhinho, ó, triturado, belezinha. Vamos acrescentar aqui, pessoal, um pouquinho de óleo, né? O óleo, que o óleo vai dar uma certa liga no... isto, tá? Já vou acrescentar aqui, pessoal, a pimentinha, né? Do reino. E vou acrescentar aqui, uma pimentinha calabresa, né? Olha... isto... Vamos acrescentar aqui, um pouquinho de sal... Para a parte do molho, depois nós vamos colocar um pouquinho mais... Vamos mexer aqui... E nós já mexemos no próprio óleo, né? Olha... Gente, o óleo, o azeite, a pimenta aqui, ele vai, de certa maneira, se agregar aqui tudo junto, né? Então, eu coloquei um pouquinho de sal aqui, só para... Para... Vou pôr mais um pouquinho de sal aqui, listo... Depois, com qualquer coisa, a gente dá uma reforçada no sal, na parte do... da peça, né? Preciso de um... Vou pegar uma chica aqui mesmo, né? Para mim não... Não deixar aqui... Bom... Então, aqui está temperado o nosso temperinho que nós vamos utilizar. Eu vou pegar esta peça aqui, pessoal... Né? Óbvio... Então, é um pernil, certo? Ele já foi higienizado, né? Tem até a marca de garantia aqui, mas essa marca de garantia não sai, tá pessoal? E eu não quero danificar a peça, porque se eu cortar aqui, eu vou danificar ela, né? Certo? Então, nós vamos aqui fazer um trabalho com a peça, né? Certo? Vamos fazer um trabalho... Aqui... Vamos abrir aqui, um pouquinho, né? Olha... Certo? Nós estamos fazendo esse corte aqui até encostar no osso, pessoal... Ó... Ele encosta no osso... Aí já deu, né? Encostou no osso, beleza... Olha... Listo... Mais ou menos aqui, pessoal... Dessa maneira aqui, né? Então, nós cortamos totalmente... Para não atorar, só para ele abrir essa parte aqui, né? A profundidade desse corte é até encostar no osso do pernil. Ó... Que nós encostamos no osso... Ó... Que nós encostamos no osso... É... É... Ele estava congelado Então ele está um pouco Duro Certo Vamos Aqui para Nossa aqui não pode Perigo para se cortar Acho que dá mais um Mais um corte Bom Fizemos essa parte aqui pessoal Nessa primeira Aqui Deixa eu tirar de pegada Tinha pegada aqui Aqui Isso Agora vamos virar ele E vamos Fazer um talhado Aqui Olha Da mesma maneira que nós fizemos Lá naquele lado de lá Também encostando no osso Olha Lá naquele lado de lá Vamos lá Bom, meus amiguinhos, já cortei, né? Já cortamos, aí terminando de cortar, de um lado e do outro, né? Aqui, ó, os cortezinhos, né? Já lavemos, bem lavadinho, né? Esse azulzinho aqui, pessoal, né? Que pra muita gente tá perguntando, é a autenticação lá, né? Eu não quero domificar o colinho aqui, mas não faz mal, não é prejudicial, pessoal. Vamos por mim, certo? E agora o que a gente vai fazer? Nós temos aqui o nosso molinho, né? Então nós vamos trabalhar o nosso molho, né? Vou pôr ele aqui, né? E, ó, vou pegar aqui e acabar com a mão mesmo, pessoal, né? Com a mão mesmo aqui, ó. E nós vamos, é... Colocar aqui, ó. Nesses cortes que a gente fez aqui, ó. Vamos, é... Introduzir aqui, ó, pessoal. Certo? E, ó, isso. Que é isso que vai dar, digamos, pra esse fim aqui, pra essa finalidade que nós fizemos aqui, esses cortes, né? Que se trabalha com a mão aqui, né? Certo? Agora nós botamos um pouco aqui em cima, pessoal. E damos aquela, sabe? Aquela trabalhada aqui nessa parte, olha, pessoal. Aqui não tem como. Não adianta que ele não fazer com a mão, porque não dá certo. Viramos ele, certo? Novamente desse lado aqui, pessoal. Olha, vamos introduzindo nesses cortes que a gente fez aqui, que ele vai dar todo um sabor aqui, ó. Ó. Vamos trabalhar bem, né? Aqui. Pessoal, é ideal que... Vou ter que passar isso aqui pra cá. E agora vou pôr... Vou pôr... Vou abrir minha portinha aqui. Vou colocar aqui, aqui, ó. Certo? E agora, nós temos esse restantezinho aqui, ó. Então nós vamos fazer aqui, ó. Vamos derramar aqui. Certo? Isso. Deixa eu dar só uma pequena... É... Uma pequena lavadinha na minha mão. Quando isso, minha produção fica filmando aí, ó. Certo? Certo? Agora, pessoal, nós vamos acrescentar água aqui, ó. Vamos acrescentar aqui um tanto de água. Tá? Tá? Bom, aí vai, pessoal. Vai de vocês aí, a gosto, né? E eu vou acrescentar mais um tantinho aqui. Vai de vocês aí, cada um, ter a sua... A sua preferência, né? Em termos de... De tempero, né? Alguns gostam... Mais suave. Outros gostam mais picante, né? Certo. Agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar... Essa peça aqui dentro, ó. Olha. Tá vendo? Vou colocar ela aqui. Vamos virar ela. Olha. E deixar assim, por mais ou menos, umas duas horas, nós deixamos aqui de molho, né? Aí depois, em torno aí de cada meia hora, nós venhamos aqui e viramos novamente, ó. Então, vamos levar dentro da geladeira, né? Que vai ficar geladinho. Eu estou fazendo isso no dia de hoje, né? É noite aí, em torno de umas sete horas, mais ou menos. Ele vai passar a noite nesse tempero, né? Certo? A gente vai virar algumas vezes. Amanhã nós damos mais uma provada, pra ver se ficou realmente bom, né? Certo? De sal. E aí... Aí é que nós levamos... Iamos fazer o empalçamento pra pôr no forno. Tá bom, meus amiguinhos? Tá? Voltei por aqui, meus amigos. Então, vejamos aqui, ó. Dá um zoom aqui, por gentileza. Ó. Então, ele tá colado num pacote plástico. Nós amarramos num pacote... Eu amarrei um pacote plástico. Aqui, ó. E o que acontece? Cada passo nós damos uma... Olha. Uma mexida aí, ó, né? Tá vendo? Então, ele vai ficar, né? Damos uma virada, coisa e tal. Né? E fica bom pra você... Pra... Digamos... É... Agregar o tempero nele. Ok? Tá certo? Então, agora, é isso aí. Até a próxima etapa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, meus amiguinhos, acha que está pronto aqui, né? Vamos dar uma olhadinha para nós ver como é que está. Ô, menino. Menino pernil. Uau. Olha, está saindo aqui. Opa, ui, ui, ui. Está pegando fogo. Está pegando fogo, galerinha. Olha só. Vamos fazer um teste, um teste drive. Teste drive. Opa. Olha. Vamos fazer uma força, né? Olha aqui, ó. Ó. Hum. Deixa eu cortar aqui um pedacinho aqui. Olha aqui. Só para nós tirarmos aqui para ver como é. Olha. Então, pessoal, ficou aí em torno de cinco horas no forno, né? Está muito bonito, né? Esse aqui eu chamei aqui, né? É para vocês darem uma olhadinha aí, certo? Deixa eu pegar o meu, minha luva, minha luvinha aqui, né? Olha, pessoal. Então, está aqui o pernil do Fênix, né? Espero que vocês tenham gostado, né? A gente pegou uma parte ali que eu não comentei muito, que estava um barulho aqui. Então, daí ficou meio só um som de fundo. Mas ele fica nesse tipo aqui. Está muito temperado. Muito gostoso mesmo, certo? Já comi um pedacinho, né? E vai ficar dessa maneira, certo? Então... Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.